Pessoal, estamos aqui em Negras, Pernambuco, iniciando mais um vídeo para vocês. E vamos ao que interessa, que é o preço do gado. Qual o valor desse gado, fazendeiro? A varinha. R$ 6.000. Tem uma média de 12. Essa média aí de uma... O vaqueiro, qual o preço dessa vaca? Essa vaca, eu peço R$ 6.000 nela. Quantos quilos de leite no dia? Ela está com R$ 15.000, só que ela está fazendo o ovo, eu não estou dando soja a ela, entendeu? R$ 6.000 com bezerra ao pé, né? Não, bezerra no pé. O vaqueiro, esse bezerra vale quanto? Esse bezerra aí R$ 1.700 eu peço nela. R$ 1.700. É. Quanto é esse carro, vaqueiro? R$ 2.350, patrão. R$ 2.350? Isso. Valeu. Qual o valor dessa parinha, vaqueiro? R$ 2.600. Qual o valor dessa parinha, vaqueiro? R$ 2.500. R$ 2.500. Esse carro é preto? R$ 1.200. R$ 2.200. E esse outro aparelho lá? R$ 2.350. R$ 2.350. O valor desse carro? R$ 1.500. É. Qual o valor dessa parinha, padrão? R$ 1.300. E o tourinho? R$ 1.250. E esse careta é seu? R$ 1.500. O valor dele? R$ 1.350. R$ 1.250. R$ 1.270. R$ 1.270. R$ 1.270. R$ 1.270. Esse pardinho? É tosteiro, isso aí R$ 1.500. R$ 1.500. Esse preto de ponta? R$ 1.500 também. Esse branquinho? Esse branquinho é R$ 1.200. Esse pequeno aqui? R$ 1.270. R$ 1.270. R$ 1.570. R$ 2.500 E esses dois aqui? Esses dois, aí... R$ 3.700 R$ 3.700 Qual presteu esse carroque vermelho fazendeiro? R$ 3.600 E esse aqui? R$ 3.600 E o amarronzado ali? R$ 3.700 Qual o valor do brócolis? R$ 3.700 É de R$ 2.500 pra lá R$ 2.600, né? Isso! R$ 2.500 R$ 4.400 Quanto é esse touro aqui, meu patrão? R$ 2.300 R$ 3.000 Qual o valor do brócolis? R$ 6.000 Pede R$ 2.000 R$ 1 pelo outro, né? R$ 1.350 esses bezerros são 5 ou 4? 4 Qual o valor desse carro, sarjandeiro? Qual o valor desse boi? Maior? Sim R$ 1.700 E o menor? R$ 1.100 R$ 1.100 e o vermelhinho R$ 1.300 Valeu, vaqueiro. Obrigado R$ 1.800 R$ 1.800 R$ 3.36 Qual o preço da branquinha, patrão? Olha o menino, colocaram tudo aí R$ 700 R$ 1.700 R$ 1.300, né? R$ 1.000 R$ 1.800 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 Ô, Zuzan A gente vai vender a R$250,00. R$250,00, é uma pela outra. Obrigado aí, patrão.